Uma empresa de malotes foi roubada enquanto fazia o transporte do material próximo à cidade de José Bonifácio. O helicóptero Águia e viaturas da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência que terminou com a prisão dos bandidos em Rio Preto. Foram 29 malotes roubados, contendo cheques e documentos de banco. O funcionário da empresa foi abordado por um homem armado na vicinal que liga José Bonifácio a Nipoã. Ele foi levado até um canavial onde os bandidos transferiram os malotes para outro carro. Um trabalho conjunto com o pessoal do monitoramento da carga e o centro de operações da Polícia Militar. Foi possível direcionar as viaturas para a gente realizar o cerco e culminar no êxito dessa ocorrência. Por meio de um rastreador localizado em um dos 29 malotes, a Polícia Militar conseguiu localizar em São José do Rio Preto o local onde os bandidos teriam levado os produtos do roubo. No momento em que as viaturas se direcionavam para esta chácara, eu percebi um veículo Gol de cor prata saindo no contra-fluxo das viaturas em alta velocidade. Me chamou a atenção por ter um casal no interior do veículo e essa atitude suspeita deles fez com que retornássemos e realizássemos a abordagem. André Conceição Silva e Jussara dos Santos Damasceno foram presos e encaminhados à DIG. Eles também são suspeitos de terem cometido outro roubo na mesma empresa no início do mês.